Oi gente, mais um super vídeo no canal, tá? O nosso tema aqui hoje é um homem ou uma mulher vai te procurar, tá? Essa pessoa vai te procurar, vamos descobrir se demora e vamos descobrir também as letras das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Lembrando a vocês que é uma letra generalizada e intuitiva, tá, pessoal? Pode bater ou não com a sua situação, tá? Por isso eu criei uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado, tá bom? E a energia da mesa hoje é uma energia da pombogira cigana, tá? Você que acredita nas pombogiras, ainda mais na pombogira cigana, que é uma entidade maravilhosa, você pode colocar três vezes o número sete e a palavra ativar, para que você possa ativar a energia da espiritualidade na sua vida, para você mudar a sua mentalidade. A maneira que você mudar a sua mentalidade e começar a ser mais positivo ou positiva, você vai entender que as coisas vão começar a acontecer na sua vida, tá? Muita gente aqui não tem uma grande positividade, acaba muitas vezes fraquejando nisso e com isso você acaba fechando seus caminhos. Então o propósito do canal é trazer para você uma direção a ser seguida, uma esperança para você concretizar os seus desejos, ok? Eu sou o Cigano Igor. Primeira opção, o cristal roxo. Segunda opção, o cristal vermelho. Terceira opção, o cristal da cor verde. Faça a sua escolha. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Cristal da cor roxa. Um homem ou uma mulher vai te procurar. Vamos ver se vai demorar essa procura. Vamos descobrir o que essa pessoa quer, por que essa pessoa vai te procurar, o que deseja. Traz para cá a sua energia, tá bom? Mentaliza aí a pessoa que você acredita que possa ser, tá? Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal da cor roxa, iniciamos com o 4 de ouros. O que o 4 de ouros fala para a gente? É uma pessoa que ainda tem apego a você, tá? Por isso que essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa aqui é uma pessoa por receio de perder você, vai se mexer. Tem gente aqui que já está há muito tempo afastado, outras pessoas se afastaram agora, mas o fato é que esse ser humano vai se mexer porque agora está com receio de te perder totalmente. O que seria isso? Essa pessoa tem medo que você siga a sua vida sem ele ou sem ela. Até porque, para alguns casos, ele tentou seguir, ou ela tentou seguir, mas não está se dando bem, tá? Então, essa pessoa até arriscou ficar com alguém, porém, não consegue te esquecer. E caiu na real. Essa pessoa hoje sabe que realmente não consegue te esquecer. Essa pessoa vai se comunicar com você, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você. Essa pessoa ainda acredita que pode vivenciar um ciclo amoroso com você, para a maioria das energias. Essa pessoa tem muita paixão por você, tem uma energia aqui de desejo, uma energia sexual muito forte e uma vontade de se aventurar. Exatamente. Essa pessoa tem a pretensão de se aventurar com você novamente. Essa pessoa quer vir até você, quer tentar fazer com que vocês tenham ou possam ter uma oportunidade. A oportunidade é essa para se acertar, até mesmo para ficar juntos, em alguns casos. Fato é que essa pessoa acredita que se se mexer agora, vai ter um sucesso para superar esse afastamento, esse distanciamento. Cada caso é um caso. Mas essa pessoa entende que pode transformar essa situação e conseguir êxito com você se se mexer agora. Muitos estão demorando muito tempo, outros um tempo mediano, mas o que é falado aqui é que essa pessoa vai tentar agir, tá? Essa pessoa vai tentar superar algum tipo de problema para poder estar com você. Algum de vocês que escolheu essa opção do cristal rosto já tiveram relacionamento com essa pessoa, outros de vocês estavam conhecendo alguém e um outro grupo já conhece essa pessoa mas nunca teve nada. Vou falar para vocês também. Aqui fala essa pessoa vai querer te convidar para sair, vai querer demonstrar que quer ter você novamente e está tomando força e coragem para poder agir. É um ser humano que no atual momento essa pessoa vai ter que deixar como eu posso te dizer deixar algum tipo de trauma para trás ou até mesmo deixar você se curar de um trauma. Fato é que essa pessoa se afastou de você pela mente, não foi por falta de amor, tá? Algo aconteceu na mente dessa pessoa e esse ser humano se afastou de você. Para todos os casos, tá? Muitos de vocês sofreram até magia espiritual. Por isso que houve esse afastamento aí, tá? Falo para você também na carta sete de paus. Essa pessoa aqui hoje entende que se tiver coragem e determinação para agir com rapidez, vocês vão sim ter o momento de vocês. Essa pessoa quer falar com você. Depois de conversar com você, essa pessoa acredita que as coisas possam mudar, tá? Entre vocês. E esse ser humano planeja fazer isso, tá? Aqui eu vejo que a demora não vai acontecer mais. Essa pessoa vai sim te procurar. Não demora, tá, gente? Muitos de vocês aí até o mês, mais que tardar dois meses, vão ter algum tipo de notícia dessa pessoa. Mas a maioria não demora nem um mês para essa pessoa se mexer, tá? Por quê? A carta seis de copas fala que essa pessoa sente saudade de você, recorda de você, recorda de vocês e deseja ter essa reaproximação, uma reconciliação. Reconciliação de amizade, de namoro, de casamento. É uma reconciliação do modo em geral. Cada um, cada fato é um fato. Agora, vamos lá. Para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa se afastou de você porque naquele momento não sabia qual seria a melhor direção a tomar, tá? Para você que estava conhecendo alguém ou você que já conhece alguém mas nunca teve nada. Esse ser humano balançou porque naquele momento não estava preparado para ter um relacionamento, preparado ou preparada. Para você que estava num triângulo amoroso, tá? Essa pessoa se deu uma afastadinha não foi porque não gosta de você, tá? Essa pessoa se afastou, triângulo com a teto não importa, tá, gente? É para esse grupo. Essa pessoa se afastou justamente para dar um tempo para tomar algum tipo de decisão em relação a você. Essa pessoa não consegue te esquecer mesmo tendo alguém para quem é triângulo amoroso com a teta e assim vai. Essa pessoa tem já um sentimento por você e está preste a te dizer isso e tomar algum tipo de atitude. Claro que essa pessoa precisa saber de você se você também vai fechar na mesma atitude que ele ou ela tomar, tá? Essa pessoa acredita que possa ter estabilidade com você. Esse ser humano gosta de você acredita também que vocês possam ter possibilidade de ficarem juntos caso ele ou ela venha se separar. Aqui, para todos os casos haverá sim uma procura num curto prazo de tempo aí essa procura vai acontecer, tá? Vai depender de você se você quer essa procura como também vai depender de você se você vai querer dar uma oportunidade pra essa pessoa. Vamos descobrir as iniciais desse ser humano aqui? Lembrando a vocês que a energia da mesa é da pombodilha cigana, tá? Essa entidade é maravilhosa. Eu vou tirar aqui cinco cartas com as iniciais desse ser humano. Pode ser o nome ou o apelido ou até mesmo o sobrenome. Caso não saia a letra que você da pessoa que você tem não importa não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Como eu falei é uma tiragem generalizada, né gente? Não tem como sair tudo pra todo mundo. A primeira carta é a carta aqui da letra do nome sobre o nome do apelido. Segunda carta é a carta L terceira carta é a carta W tá, pessoal? Quinta carta o H quarta carta é o H e a quinta carta é a letra C uma dessas cartas é do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa caso nenhuma dessas cartas seja não quer dizer que a tiragem não seja pra você é porque são muitas pessoas, tá bom? Coloque três vezes a palavra sete vezes a palavra ativar não, falei errado é muita coisa vamos lá coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ative essa energia na sua vida da pombogira cigana coloque seus pedidos nos comentários mas coloca com fé gente para que você possa ser atendido muita gente está sendo atendida muita gente está sendo ajudada pela espiritualidade tá pratique a gratidão para que você possa atrair tudo de bom que é falado pra você tem umas pessoas que entram no vídeo aí ai, mas é isso entra reclamando da vida reclamar da vida não vai te ajudar em nada pelo contrário você vai apenas afastar de você tudo aquilo que tem de bom pra vir pra acontecer se você não mudar a mentalidade as coisas não acontecem eu já bloqueei umas dez pessoas aí gente a pessoa tem a capacidade de reclamar ai, o som tá ruim o som tá ruim mesmo se tivesse ruim que eu duvido tá mesmo que tivesse ruim que eu duvido a pessoa vai reclamar a pessoa não sabe aceitar a espiritualidade tudo é um teste na sua vida entendeu são pessoas que só sabem reclamar e querem melhora de vida ai fica difícil né o santo não é escravo de ninguém Deus não é escravo de ninguém aprendam isso não quer ajuda não tá satisfeito por um acaso se tiver algum tipo de erro algum vídeo o áudio não estiver ruim não assiste sai do canal ninguém tá pedindo pra você assistir só fica quem realmente quer entendeu aqui ninguém tá implorando pra ninguém dar like pra ninguém se inscrever não se inscreve quem quiser não quer fazer o que eu acredito nos meus guias se eu não acreditar nos meus guias você vai acreditar em quem então fica a dica aí pra quem não tem o que fazer quer reclamar vai cuidar da sua vida aqui ninguém deve favor ninguém não aqui eu preciso dos meus guias das minhas entidades dos meus orixás o resto entendeu as pessoas ruins que reclamam da vida podem ir embora eu só quero que fiquem as pessoas boas aqui quem não for bom pode ir embora não vai fazer falta nenhuma tô errado gente mesma coisa vocês que estão vendo esse vídeo agora a pessoa negativa que ficar reclamando com você ficar de olho grande nas suas coisas você afasta dessa pessoa aprenda uma coisa você só vai crescer se você andar com gente melhor que você ou gente que pensa igual a você quem pensa pequeno você tem que se afastar porque essa pessoa vai sempre te invejar aprendam isso tá porque nem todo mundo tem a sua luz a sua luz tá porque você é uma pessoa iluminada e isso vai incomodar muita gente entendeu bom quero lembrar vocês da promoção das cinco perguntas aonde eu respondo via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo tá resposta dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado tá bom e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa cristal da cor vermelha um homem ou uma mulher vai te procurar vamos descobrir se demora e vou revelar pra vocês as minhas iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa deixa eu brincar aqui bom pra você que escolheu o cristal da cor vermelha simplesmente o seguinte a pessoa que vai te procurar é uma pessoa que não perdeu a esperança de ter alguma coisa com você essa pessoa aqui é uma pessoa que vai se dedicar a você vai eliminar algum tipo de dúvida que você possa ter dele ou dela pra muitos de vocês é uma pessoa que você desconfiava ou essa pessoa te traiu alguma coisa aconteceu e abalou a sua confiança nessa pessoa e esse ser humano agora vai mostrar pra você que está mudado está diferente mudado ou mudada que está pronto pra te valorizar é uma pessoa que sabe que te magoou ou você magoou essa pessoa mas pra muitos de vocês vocês tiveram uma relação e foi cortada por traição por inveja por briga alguma coisa aconteceu que abalou essa relação só que essa pessoa entende que naquele momento estava remando a vida de forma errada essa pessoa acredita que não estava preparada ou preparada pra ter aquele relacionamento naquele momento e sabe que errou e hoje tem um arrependimento forte mas essa pessoa não consegue te esquecer e está tentando resolver essa situação aí falo pra você esse ser humano aqui que está pensando em você que vai te procurar é uma pessoa que as coisas não andam nada bem pra ele nada bem pra ela e essa pessoa sabe que precisa de você e vai sim entrar em contato pra te fazer algum tipo de convite essa pessoa te procura e não demora muitos de vocês já estão sendo vigiados por essa pessoa aonde essa pessoa tem o desejo de renovar a situação de vocês ser humano acredita que pode sim fazer você entender que essa pessoa hoje hoje está mudada ou mudado e vai sim te procurar te surpreendendo positivamente essa pessoa que vem de uma maneira diferente você vai perceber na hora que essa pessoa está bem diferente da pessoa que você conheceu essa pessoa vem com uma energia nova aonde vem fazer uma declaração você que está vendo esse vídeo essa pessoa vem buscando em você uma energia para corrigir os erros e sim poder ser feliz com você muitos de vocês não vão nem acreditar que essa pessoa vai te procurar ou nesse momento você está até duvidando que essa pessoa possa te procurar porque você já acha que essa pessoa seguiu a vida dele ou seguiu a vida dela só que não as coisas não são o que parece e essa pessoa que hoje está resolvendo algum tipo de problema para poder mudar e te procurar essa pessoa entende que pessoa igual a você para ter um relacionamento ele não vai ter ou nunca teve por isso essa pessoa vem atrás de você essa pessoa aqui vai deixar vai deixar o passado para trás e vai viver o agora com você vai viver a concretização da felicidade com você essa pessoa está desapegando de alguém que possa estar no momento essa pessoa está se separando se afastando de vez de alguém do passado para poder ter um novo relacionamento e nesse novo relacionamento a pessoa que aparece para ele é você essa pessoa vem até você vai demonstrar para você que está diferente que mudou você vai se surpreender com a mudança dessa pessoa e vejo sim você querendo dar uma oportunidade claro que cada caso é um caso mas a maioria de vocês que for procurado por ele ou por ela você vai acabar cedendo porque existe um sentimento ainda dentro de você em relação a esse ser humano e falo que essa pessoa vai se movimentar e não demora nove de ouros fala que vocês vão ter momentos favoráveis você está no caminho certo para renovar a energia da sua vida aqui fala que você vai vivenciar felicidades amor um compromisso sério para você que está solteira ou solteiro esse ano você vai ter uma estabilidade na área amorosa esse ano de sua vida amorosa realmente vai andar eu vejo que por muito tempo você queria uma relação sólida ou você vinha tendo uma relação porém nada dava certo só que agora se inicia uma energia diferente na sua vida aonde a partir do mês de março tudo começa a mudar na sua vida o mês de março vai ser ou está sendo ou foi um mês não sei quando você vai ver esse vídeo vai ser um mês de renovação da sua vida sua energia começa no dia 20 de março em diante novos ciclos novas oportunidades no seu caminho e uma estabilidade que você sempre quis buscar você vai começar agora no dia 20 de março ou já começou quando você viu esse vídeo ou já está acontecendo tá bom bom vamos cobrir a letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa mentaliza aí essa pessoa eu vou revelar para vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que se não sair nenhuma das letras não quer dizer que a tiragem não seja para você é porque são muitas energias e é claro que não tem como combinar com todo mundo tá bom vamos ver aqui eu sou Cigão Igor primeira letra da pessoa que vai te procurar a letra U segunda letra a letra Z terceira letra a letra R quarta letra a letra F e a quinta letra a letra O lembrando que é do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa tá gente é a energia da mesa da pombogira cigana coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ative a energia da espiritualidade na sua vida coloque nos comentários os seus pedidos para a espiritualidade para a pombogira cigana coloque com fé gente que acontece tá bom eu sou prova viva disso lembrando a vocês também da nossa promoção onde eu eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas de oito horas de segunda a sábado tá pessoal resposta é gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo pelo whatsapp ok e fazemos isso fazemos também vários trabalhos espirituais tem prova no canal aí quando você chama você recebe aí vários relatos de cliente aí dos nossos trabalhos funciona hein é vamos ver aqui um homem ou uma mulher vai te procurar vamos descobrir se demora vamos descobrir as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido de inodelo vamos lá pessoal aqui iniciamos com oito de paus o que oito de paus quer te dizer preste bem atenção a pessoa que vai te procurar eu vou falar primeiro pra você que está conhecendo alguém tá a pessoa que vai te procurar vou falar pra você que está conhecendo pra você que já conhece mas nunca teve nada a pessoa que vai te procurar é uma pessoa que está apaixonada por você ou apaixonada tem muito desígio sexual essa pessoa vai agir com rapidez tá essa pessoa está com confiança que pode ter alguma coisa com você e essa pessoa tem isso como realização pessoal é alguém que está te admirando alguém que você já tem amizade ou até mesmo alguém que você está conhecendo essa pessoa aqui é uma pessoa que vai agir com clareza tá essa pessoa tomou alguma decisão ou vai tomar alguma decisão e aí vai se equilibrar e vai vir até você e vai te fazer um convite pra sair alguma coisa essa pessoa vai fazer por quê? essa pessoa hoje tem muito medo que você fique com uma outra pessoa ou dê chance com uma outra pessoa ou que você não queira se envolver então essa pessoa vai agir com rapidez por medo de te perder medo de perder oportunidade presta atenção pra quem nunca teve nada sério com essa pessoa tá então essa pessoa aqui acredita que o momento é esse tá abertura que ele ou ela queria pra poder chegar até você essa pessoa acredita que a abertura é agora essa pessoa acredita que o momento é esse pra superar o obstáculo que afasta vocês ou está querendo afastar vocês por quê? essa pessoa acredita que você possa ter alguém ou que se você ficar muito tempo solteiro solteiro alguém vai querer você então por medo essa pessoa vai se antecipar vai correr vai te procurar sim te fazendo um convite pra sair é uma pessoa que vai te oferecer algum tipo de estabilidade essa pessoa vai trazer uma mensagem positiva é uma pessoa que vem pra te ajudar tanto te ajudar em todas as áreas gente principalmente na área de financeira também eu vejo que essa pessoa vai se importar em te ajudar financeiramente te ajudar também com palavras e te ajudar também em tudo que você precisar porque essa pessoa vem no intuito de te conquistar e aqui existe a chance de vocês terem um relacionamento sério a chance de vocês ter encontrado o seu grande amor ou encontrar o seu grande amor nessa pessoa por mais que possa parecer que ah não isso não vai acontecer vai acontecer sim com você aqui vem uma oportunidade muito grande de você ter aquilo que você sempre sonhou que é a estabilidade e o amor de uma pessoa falo pra você é uma pessoa que você se afastou dele ou dela por briga vocês nunca tiveram nada mas você se afastou dele parou de falar e essa pessoa voltou a falar com você agora ou pra muitos que estão conhecendo alguém essa pessoa brigou se separou com alguém e por isso resolveu te encontrar porque essa pessoa é uma pessoa sincera é uma pessoa honesta se essa pessoa tiver alguém jamais ele está conversando com você tá então pra algumas pessoas essa pessoa se separou e por isso está nessa conversa com você e pra outras essa pessoa ou você brigou com essa pessoa ou vocês se afastaram ou sumiram um de perto do outro mas agora vocês se reencontraram e agora a possibilidade dessa relação acontecer é muito grande vem um equilíbrio forte para que vocês possam viver esse relacionamento é uma segunda chance que a espiritualidade está dando pra vocês ter alguma coisa tá aqui fala que é o encontro de almas é o encontro entre vocês que vem fazer a diferença e aqui fala que essa amizade pode sim ficar colorida essa amizade pode virar amor depende do que você quer pros seus caminhos a grande verdade que existe também a grande possibilidade de vocês terem um relacionamento sério tá essa pessoa está com a intenção de assumir um compromisso com você essa pessoa quer dar uma grande virada na vida dele ou na vida dela e ver em você uma oportunidade para fazer isso esse ser humano aqui hoje não quer se arrepender tá de não tentar com você por isso que essa pessoa vai agir com rapidez bom pra você tá que já teve alguma coisa algum relacionamento com alguém do passado falo pra você essa pessoa aqui ainda tem sentimentos por você ainda tem desejos e hoje te ver de uma forma diferente sendo assim essa pessoa vai te procurar sim tá vai te dar razão por alguma coisa que aconteceu entre vocês essa pessoa hoje tomou uma decisão presta atenção no que está sendo falado essa pessoa tomou uma decisão isso é pra você que já teve relacionamento com ele ou ela e essa decisão que essa pessoa tomou essa pessoa vai equilibrar as coisas para poder vir atrás de você e ela vem ou ele vem tá essa pessoa tomou essa decisão já e vem te trazendo mais estabilidade vem te demonstrando amor te demonstrando desejo demonstrando o que quer mas a espiritualidade fala o seguinte não briga com essa pessoa pra você não estragar isso se você quer essa pessoa não brigue não arrume confusão conversa se você quiser conversar mas se você brigar com essa pessoa discutir essa pessoa sai de vez da sua vida se você me ouvir e não brigar vai haver um equilíbrio entre vocês e a possibilidade de vocês ficarem juntos sim só que de uma forma diferente de uma forma agradável de uma forma real aonde vocês vão se respeitar e vão se completar uma grande virada vai acontecer na sua vida amorosa se você acredita nisso tá você se você acreditar nisso você vai vivenciar o que foi falado cinco de copas fala o seguinte seja lá a decisão que você vai tomar cuidado pra não se arrepender depois pensa sempre com carinho pensa no que você quer pra sua vida pensa no que é melhor pra você siga o que você achar certo cuidado só pra você não se arrepender depois se você não fizer ou se você fizer então por isso que é importante você seguir o que você acha certo eu tô orientando vocês aqui mas é uma leitura generalizada por isso a importância de você fazer uma leitura só com a sua energia vamos descobrir as iniciais do nome do sobrenome do apelido dele ou dela cristal da cor verde eu sou cigano Igor quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp está aí na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas de oito horas e fazemos qualquer tipo de trabalho espirituais coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar ativa energia da pombogira cigana na sua vida primeira letra letra d segunda letra letra a terceira letra letra x quarta letra letra n e a quinta letra letra e do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa gente eu quero desejar para vocês que todos seus desejos aconteçam que você possa ter muita luz que seus caminhos estejam abertos para o seu objetivo muita luz para vocês compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like em forma de gratidão deixe também aí tema de vídeos que você quer que eu faça um beijo a todas